O preço médio da Arroba do Boi Gordo teve uma nova baixa na cotação semanal divulgada pela entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural do estado de Rondônia O preço médio da quarta semana de setembro foi de R$ 273,83 A queda no preço médio foi de 1,6% em relação à semana anterior quando o preço médio era R$ 278,41 Chupinguaia e Alto Alegre dos Paracis foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação sendo R$ 291,20 e R$ 285,80 respectivamente O menor valor foi encontrado em Jaru por R$ 262,00 para o pagamento à vista A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural Em Cacoal, a cotação ficou dentro dos R$ 275,00 A Cotação da Emagrega e Alto Alegre dos Paran metres Você sabe que ele colocou a expensiveém? A Cotação da Emagre得襲ia e Alto Alegre dos Paraná